E aí, pessoal, bora lá para a nossa aula de hoje. A gente vai fazer a página 33, aqui rapidinho. Essa foi a página que a gente estudou ontem na aula presencial, uma das, né? E vamos lá, vamos ver os Kandis que vão aparecer nessa lição. É o Kandidi Hashiro, ele tem a leitura Sol e a leitura Hashiro. Bom, qual que é o imi dele aqui, a formação dele? Tem uma explicação aqui, ó. Seria uma pessoa correndo, balançando os braços bastante, né? O Kikofute seria balançando o braço alto, né? Hashiro Hito. Então, Ashi. Ashi, ó, a o Asetadim. Então, seria a combinação desses dois. Uma pessoa correndo, balançando os braços e o Kandidi Ashi primitivo aqui, formou esse aqui. Hoje eu não estou aqui com a Sara porque ela está na escola. Hoje é o horário que eu marco, eu gravo as aulas, é o horário que a Sara está na escola. Bom, vamos lá. Como é que é a sequência dos traços? Você faz o Tsuti aqui primeiro, ó. Tsuti. Beleza? Que é o terra, né? Kandidi Terra, né? E depois você vai fazer o Ashi. Aqui embaixo, ó. Ki. Aqui. Ki. E aqui. Beleza? Vamos lá. Tsuti. Ele parece um pouco o Kandidi Tadashi aqui embaixo, ó. Só que aqui, você faz curvado aqui e aqui. Hashiro. O que é Hashiro? Hashiro é correr. Até marquei aqui já previamente. Correr. Hashiro. Correr. Kodomoga Hashirima. As crianças correm. Aí apareceu uma palavra aqui, uma palavrinha um pouquinho mais avançada, que é Rikisou. Rikisou, você tem o Kandidi Chikara, que é força, né? E o Sou é o Hashiro. Vamos fazer aqui. Rikisou. O que seria essa palavra? Rikisou. Seria correr com toda a força. Está escrito aqui, ó. Nessa parte verde. Chikaraipai Hashirukoto. Correr com bastante força. Chikaraipai, né? Esse Chikaraipai é com muita força, né? Colocando bastante força. Então, Rikisou. Próximo Kandidi que a gente tem aqui é o Kandidi Kuru. É o Kandidi Vir. Ele tem a leitura Rai. Ele tem a leitura Kuru. Ele também tem a leitura Kitaru e Kitasu, né? Todos eles estão relacionados ao que vem. Ainda vai vir. Bom, vamos lá. Faça esse traço aqui primeiro. Depois você vai fazer esse e esse aqui. Daí você faz o de baixo. Desce o centro. E agora pensei em fazer a árvore aqui. O Kid árvore, né? De novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Beleza? Kuru. Kuru é vir. Vir, né? Quando vem, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui apareceu a palavra Raishu. Raishu é a semana que vem. Esse Shu aqui sempre está relacionado à semana. Raishu, semana que vem. Raishu. E como é que seria essa semana? Essa semana é com Shu. E a semana passada? Sen Shu. Semana que vem. Raishu é a semana que vem. Beleza? Próximo Kandidi. É o Kandidi Takai. Takai, ele tem a leitura Kou, ele tem a leitura Taka de Takai. Taka, Takamaru, Takameru, né? Takamaru e Takameru seria algo como elevar, né? Elevar-se, colocar lá no alto. Então, Takai, como é que é a explicação da formação dele? Takai tatemono o egaitaji. Takai tatemono o egaitaji. Egaitaji, uma linha, uma letra que foi desenhada, um Takai tatemono. Takemono é um prédio, Takai alto. Então, foi uma letra que foi desenhada, um prédio alto. Vamos ver como é que é a formação dele aqui. Um, dois. Beleza? Aí você faz um Kuti aqui. Faz esse traço aqui primeiro. Depois, esse e outro Kuti. Beleza? Lá, de novo. Um, dois. Kuti. Esse traço. Faz o cercado aqui e outro Kuti aqui dentro. Takai. É o Taka do Takai. A palavra Takai é alto, tá? Um prédio alto, por exemplo. Takai tatemono. Mas também ele é usado para preço alto. Takai. Quando você fala Takai em relação a preços, é que está caro. Né? Vamos ver a próxima palavra que apareceu aqui, ó. Kou-gen. Kou-gen. Vamos fazer aqui o Kou, que é o Kandi de Takai. E o Gen, que é o próximo Kandi que a gente vai aprender. O que quer dizer? Ele é um platô, um planalto. O que seria? Uma elevação de terra ampla, mas lá no alto. Por exemplo, o Planalto Central do Brasil, né? É um Kou-gen. Beleza? Próximo Kandi é exatamente esse Kandi de Gen. Ele tem a leitura Hara e tem a leitura Gen, né? Hara aqui, Gen. Não é o Hara de barriga, tá? Que tem a palavra barriga também. É outro Kandi. Como é que seria a sequência dos traços dele? Um, dois. Aí você faz, pensando aqui, parece um shiro aqui, né? O branco, né? Aí você faz aqui o oito aqui. Nove, dez. Beleza? É o Chi Sai aqui embaixo. Vamos lá de novo? Um, dois. Daqui você faz um pouco na diagonal aqui. O Hi aqui embaixo. E um Chi Sai aqui, ó. Parece uma lanterna pendurada, né? Aquelas lanternas japonesas. Aí a formação dele, o que que tá falando aqui, ó? É Gake to Izumi o Awaseta-ji. Gake to Izumi o Awaseta-ji. É a combinação do Kandi. É Gake. Gake é um, tipo um abismo, um penhasco. E o Izumi é uma fonte. Então seria uma combinação de uma fonte e um penhasco. É um penhasco e uma fonte. Aqui você tem aqui, ó. Penhasco aqui e uma fonte aqui embaixo, aqui, né? A fonte d'água. Seria a palavra Nohara. Vamos escrever o Nohara aqui. O Nohara é um campo. Aqui ele vai ter a leitura Hara. Eu trabalhava com um rapaz que chamava Harada. Era esse Kandi que era o sobrenome dele. Nohara. Nohara é um campo. É campo. E agora você tem o Kandi de Kusaki e o Gen aqui vai formar... E o Hara aqui vai formar a palavra Sogem. Sogem. Sogem é a pastagem. É aquele campo, um pasto, né? Que as vacas ficam comendo lá, né? Isso aí que é o Sogem, né? A pastagem. Beleza? Sogem. Kusá. Um campo de capim. Sogem. Beleza, pessoal? E acabamos aqui a nossa página 33. Foi rapidinho, né? Amanhã a gente vai fazer a página 34, a tradução dela. Fiquem com Deus e até amanhã. Valeu!